Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos apresentar o som nosso amigo aqui, Alésio, ele que mora no Pernambuco, é uma caixa trio, caixa que o pessoal faz no Sergipe, custo-benefício, aqui tem um JBL Tornado 2200, muito top, mas ele botou umas coisas aí diferentes e vamos até apresentar aqui para vocês aqui, é claro que tem peças mais potentes para botar nesse som, mas é o jeito que ele fez, quando a pessoa está começando o seu automotivo, pode fazer isso aqui e bora ver se vai dar certo, o que é que ele fala aqui, viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai se inscrevendo, deixa um gostei, se você não tiver qualquer coisa para comentar, pode comentar o nome em paz, que ajuda demais aqui o canal, então vamos lá gente, vou mostrar aqui para vocês aqui, eu sou nosso amigo aqui, Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo Raylan, bora, aí o sonzinho, faz dois anos que eu estou montando aí o sonzinho, dois anos viu gente, que ele está montando, guardando o dinheiro aí, guardando não né, comprando as peças ali, vamos estar olhando aqui no som dele aqui, aqui ó, o Tornado de 15, Esse aqui o pessoal é, como o pessoal usa mais pouco né, hoje que tem graves mistos aí, novo não, novo eu não sei né, novo com certeza está 900 reais, 1000 reais, mas ele usado cara, é muito barato né, não sei se você comprou usado, eu comprei um usado aqui, foi bem barato cara, acho que foi 350 reais, só que estava novo, novo, novo que eu comprei né, claro que você pode comprar um usado e reformar e tudo né, Um QVS de 10, 10 polegadas, uma T estranha, aqui eu vou botar uma D405, vou botar uma D405 JBL, que ela é muito top também né, baixo custo benefício, aqui ó, um processadorzinho aqui ó, da Stetson, processador da Stetson, muito bom, isso aqui é de 8 canais né, comprou logo o maior né, Olha aí gente, tem aqui um módulozinho aqui, está tocando tudo esse aqui viu, tocando tudo aí, um DS800, como eu disse, claro que aí é um módulo né, pequeno né, é um módulo pequeno, mas que ele disse que depois vai aumentar né, isso aqui você vai até para os pés depois né, DS800, 4 canais, tocando tudo, e esse aqui ó, isso aqui ó, a fonte, fonte chaveada, muito pequeno né cara, Ele botou até um cabo grosso aqui né, um barramento aqui, interessante, eu não sei como é que ele botou aqui esse cabo aqui, mas para um módulo de 800ms fica bom, entendeu, para um módulo de 800ms tá bom, mas ele pensa em aumentar o som, bota lá uma fonte de 200 amperes aí, fica top, Aqui ó, vou mudar para uma fonte de 200 amperes, vou botar mais um módulo de um HD 3000, para tocar o restante, o tornado, aqui ó, ele botou uma placa MP3 aqui né, e toca aqui que tem som, Eu digo, e você já tem som, viu, você já tem um som na jogada, vai gente, O somzinho tá baixo né, mas, com certeza tem mais volume aí, Olha aí, por enquanto tá 3 vias né, no caso, ele botou até um hackzinho aqui, com as rodinhas aqui, Acho que ele tá com medo dos vizinhos, Top demais meu papai, Ele disse, passou dois anos juntando né, para copar o som, Interessante aqui que ele botou conectores né, para não ficar, Eu tenho que até, eu tinha até usado esses conectores aqui cara, muito bom isso, Não tem como ligar errado não viu, Ponte chaveada, É porque não mostrou o volume né, dá para ver qual o volume que está aí, Com certeza tá bem baixinho né, Obrigado nosso amigo aí né, É, mostrando para vocês um baixo custo de benefício, Claro que aí é muitas peças aí mais caras né, Esse médio mesmo, Ele é mais caro o alto-falante, Dependendo aí, mas se você tiver um subwoofer, Dependendo do tamanho da caixa, Um modo de 800ms fica top, entendeu, Dependendo do tamanho do seu saque, É só para mostrar para vocês, O jeito que ele fez, como é que ele vai montar, Claro que você pode botar um woofer né, Um grave mais barato, Mas, é, mostrando para vocês que ele botou um modo 800, Tocou bastante, Tem até vídeos aqui no canal, É, ensinando como é que liga esse modo 800ms né, Para quem está começando com certeza, Eu acho que o melhor modo é o modo 1200ms, É 1200ms, Ele é bom a 4 canais, 4 canais viu, Mas, O modo de 800 também serve no futuro né, Para as cornetas né, Não para tanto para médio, Mas para corneta, Dependendo também da potência dos seus médios né, Deixando bem claro, É um canal aqui que a gente sempre fala de solta-motivo, A gente gosta de falar de solta-motivo, Se você gostou do seu nosso amigo aí, Deixa seu comentário, Eu sou o Rael Anson, Eu agradeço mais você estar vendo esse vídeo, E toca quem tem sol né, Toca quem tem sol, Vamos na praça, Tchau, E aí, E aí, Tchau.